A alimentação é aquilo que somos. A forma como comemos reflete a nossa cultura e história. Mas também revela novos caminhos prontos a serem cultivados. E quando a alimentação mudou mais nos últimos anos do que em milénios, devemos questionar-nos. Que caminhos estamos a alimentar? O nosso caminho começou há mais de 100 anos em Portugal, com uma semente. O sonho de Alfredo da Silva, que fundou aquilo que viria a tornar-se o maior grupo industrial do nosso país. Uma semente que cresceu forte e nos inspirou a alcançar novas fronteiras. Hoje, somos uma família de muitos a promover uma inovação consciente. Plantámos o maior olival de Portugal e continuamos na vanguarda da indústria dos óleos alimentares, com presença em mais de 70 países. As nossas marcas são líderes de mercado e exportamos produtos de marca própria para clientes e parceiros em todo o mundo. Mas o caminho não acaba aqui. Desde os nossos olivais, campos de girassóis e novos projetos agrícolas, até aos processos pioneiros no sourcing, transformação, embalamento e biodiesel. Desde os nossos laboratórios, onde a investigação desafia os padrões da qualidade e do sabor, até às nossas marcas e produtos, que respondem às mais recentes necessidades de milhões de pessoas. Estar presente em todos os passos da cadeia de valor, só nos inspira a inovar cada vez mais. Com decisões sustentáveis e sustentáveis, que trazem equilíbrio para um ciclo que começa e termina na natureza. E que novos caminhos se revelam perante nós, só o futuro virá. Porque depois de crescer durante mais de 100 anos, queremos alimentar os próximos 100. Sovena. Feeding Futures.